Olá turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bom com vocês né? E hoje estamos aqui novamente no Paulo, só que aqui Paulo, é outra propriedade agora né? É, aqui não tem casa não, aqui tem uma área de 28 mil hectares, é uma terra muito pequena e com alta produtividade de café, de palmito, de abacate e de muita coisa aqui, é uma diversidade grande inclusive tem o café aqui, o café numa área de morro, que a gente faz um tipo de um degrau, de uma escada para facilitar a colheita, facilitar o manejo e a diversidade, e aqui tem muita coisa boa E vou mostrar para vocês hoje, essa outra propriedade do Paulo, vamos ao vídeo E vamos lá Então Paulo, aqui é outra propriedade do Sul, nessa aqui você Tem para plantação Essa aqui a gente produz muita fruta aqui, inclusive daqui sai alimento para os animais de lá e em grande quantidade, é muito abacate, é muita banana, inclusive eu vou até fazer uma amostração para vocês aqui Tem até uma banana no chão ali, tem muito, até o palmito que a gente usa aqui, tem parte que a gente usa para os porcos, eu vou cortar um para vocês verem como é que funciona Esse é o que, pupunha não? Esse é o palmito pupunha, tem muito dele consorciado com café aí Entendi Você quer ver? O povo gosta demais né? Ó, isso aqui ó, isso aqui tem uns 3kg uma peça dessa, isso aqui é alimentação para galinha, para porco E para a gente, isso aí não tem não? O palmito pupunha, ou é outra parte? Aqui ó, isso aqui você põe no terreiro lá ó, isso aqui a galinha come tudo, o porco come tudo, mas o palmito está aqui ó Achei que você deu muito bom para as galinhas e o floral Não, o palmito ele é... Ele tem muita parte que dá para usar então né rapaz? É, isso aqui tudo serve de alimentação para a criação, então a gente, igual a gente estava falando lá, a gente aproveita tudo que tem para aproveitar E o palmito hoje em dia é caro, a mulher meia me dá um prejuízo com o palmito rapaz Cara palmitinho de 30 conto em coisinha, ó rapaz, você já corta em cima hein? Ó, isso aqui já é palmito Entendi Quer comer um pedaço de palmito? Vou comer, vou comer agora Vai cortar minha mão fora Pega aí rapaz, não tem medo Minha mão é muito útil Isso aqui gente, um palmito desse aqui ó Uma peça dessa aqui vale 15 reais Isso é barato, se fosse para você comprar no supermercado, um pedaço desse custaria 40 40 reais É, 40 reais Eu venho da 15 Super natural É um produto sem Sem nenhum agrotóxico, sem nada Natural, natural, natural Isso aqui pode usar para comer, isso aqui você pode levar para o seu Ah, eu vou levar mesmo Eu fiz só uma demonstração aqui Para mostrar como que a gente produz Muito bom E vamos deixar aqui, essa aqui você leva Vou levar Vamos fazer um carro para você Faz a bela para você Isso aqui ó, Rodrigo Isso aqui é produtividade Terra, se todo mundo produzisse Eu vou te mostrar uma coisa aqui É Esse canto de barranco por exemplo Qualquer produtor, qualquer propriedade Isso aqui estaria à toa Uhum Sem nada Olha a produção dessa beirada aqui Depois a gente mostra É, rapaz Você botou banana para caramba, palmilho E vem agora a carreira de abacate aí ó E vem a banana, o abacate O chuchu Abacate, três cartas de banana grande Uhum Outra noção aqui Olha o palmilho que eu punha para a gente aí ó Uma que foi colhida Pode virar Então isso aqui é partura E isso aqui tem muito animal silvestre Que se alimenta aqui dentro da propriedade Então a gente faz um equilíbrio Aqui todo mundo sobrevive E a terra tem que produzir Até o animal silvestre Rodrigo Neves é cacumeia É isso aí É o cara Vamos andar mais então Vamos andar Eu fiquei levando o abacate e não levei Agora não é rápido mais né Tem demais ali ó Tem? Depois nós vamos levar Pegar uma semente Mostrar aqui ó Hum Comédia abelha ali Mostrar uma coisa aqui para vocês Hum Uma coisa que É um problema sério Que todo produtor rural tem Muito grave Chama-se formiga O saco de adubo que a gente vê A embalagem com adubo aqui ó A gente usa ele para segurar a formiga Isso aqui é controle de formiga Ela não sobe para o abacate Ela não sobe nesse plástico Aí o abacate fica livre Dentro de uma área de mata igual está aqui É quase impossível controlar a formiga Tudo bem que você colocou em todos velho Coloquei Se não colocar a formiga come tudo O que é isso? A trilha dos animais silvestres aqui ó Hum Ai é mesmo Está limpo aqui Estão crescendo ali ó Uhum Todo mundo vem para se alimentar aqui na Na área de produção Do seu pomar Do seu pomar É Vamos descer Vamos entrar aqui Aqui gente Aqui que eu falei na outra A outra filmagem que a gente fez Três sementes no mesmo local Ah tá Essa árvore vai juntar com a de cá Uhum Tá vendo? Vai virar uma árvore só Talvez com duas ou três variadas Você fez de propósito aí né É isso aí Duas sementes Entendi A outra aí duas Uhum Aí tem o coco A positividade é muito grande Uma coisa que é muito importante Que pouca gente olha Ah É o respeito da natureza ao meio ambiente É um ambiente controlado E diversificado Olha que coisa bonita Muito bonita Muito bonita Tem laranja ali também? Tem muita laranja Isso aí a gente vai filmando Aí a mangada Olha Está florando Olha a riqueza Os bichos Um cacho de banana desse Alimenta muito Alimenta muito passarinho Macaco Vem aí comer Macaco? É Tem não tem? Aqui lá Tem muito macaco E ali tem que fazer Tem macaco Está lá Tem macaco Ele quer deixar aqui Uhum Tem muita paioba e que produz muito, a gente... ele também é bom de mapa de galinho para os bichos é, mas isso aqui ó já produziu né? é, aí já... o cacho já não foi aproveitado mas foi aproveitado pela fauna né? é os bichos que comeu agora vai transformar em proteção de água proteção de solo, adubo adubo para a própria bananinha para a própria bananinha você colheu o café há pouco tempo agora né? repete e aí a gente... mexe com o café ah e o grande problema do produtor de café hoje chama-se mão de obra mão de obra né? colheta só para melhorar um pouco a... os ponhadores de café por exemplo você planta fruta no cafezal aham planta laranja planta abacate planta mexerica e dá liberdade para o pessoal pelo menos usar isso aí chega na sexta-feira o cara leva... laranja mexerica leva banana leva abacate faz uma sexta você está agradando o colhedor de café ele vai falar lá na frente trabalhei em uma propriedade muito rica tem de tudo não é miserável tem de tudo aham isso ajuda a gente para estar colhendo café com mais facilidade é porque você tem que fazer para os caras querem voltar né? é porque hoje é muito difícil e olha o que você vê a produção ó olha o que você vê a produção ó tem de laranja ruda bolinha no café o pessoal ganhou laranja à vontade tem laranja laranja Bahia laranja Bahia de qualidade excelente vou colocar ela aqui que ela vai sair da mistura vai ficar fria não vai tudo embora se tiver para comer aqui eu vou comer ué hahaha oi? só que eu vou deixar essa panela 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 gente vai fazendo aqui maneiro ah de acordo que que todo mundo está ganhando tem eu estou produzindo a natureza está ganhando porque tem a diversidade tem a proteção de água aham é montanha de lá montanha de cá todo protegido não desce água mas se caso vim descer água o que que vai acontecer? vai ficar no solo toda a água vai ficar aqui ó vai filtrar ela vai abastecer lençol de água lá em baixo e ajuda muito o café né? e ajuda aqui e ajuda também na produção de água nós vamos mostrar Paulo aqui aqui o voo aéreo que também foi o verde foi o verde mas a propriedade sim com certeza tem uma coisa muito importante essa propriedade é muito rica você já falou no começo que era 28 mil aqui sabe? 28 mil metros quadrados 28 mil metros quadrados é muito difícil fazer uma terra pequena com maior proteção e ali em cima não tem um jeito de fazer uma casa naquele platô lá né? tem ali tem três locais pra fazer casa aqui e aqui é lugar de construir mansão é tem uma encosta que ela sai da principal aham é um lugar que ele já tá pronto o cara que tiver uma propriedade dessa ele vai ter problema com despesas não isso aqui colhe mil moes de taioba por semana aqui na temporada de chuva isso aqui produz muito palmito uhum isso aqui produz muito 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 isso aqui ó abacate abacate não é que é abacate redondo rapaz? ali tem muito ali ó que isso? aí isso aqui é riqueza gente isso aqui tá alimentando a fauna ninguém faz isso mas eu faço é e aqui os bichos tá comendo aqui ó tá comendo e aqui tem muito aqui tem paca aqui tem tatu aqui tem coati, macaco todo mundo tá se alimentando todo bicho né e eu também tô vivendo disso aqui disso aqui né então muita gente pensa ah o animal tá me destruindo tá destruindo mas também tá fazendo um controle qualquer pra você de praga alguma coisa que a gente não não consegue tá vendo mas com certeza a natureza é perfeita é perfeita você dando a condição e você vai mexendo e vai trabalhando e assim a gente vai vai todo o vento é pequeno no nome mas vem do mundo na quantidade aqui pra você ver ó eu quero de mexerica né aham tava cheio de mexerica olha o palmito aqui ó é um pouco teve a mexerica aqui tem mais vinte reais aqui ó é nesse aqui daqui a pouco esse carro chega aqui mais vinte e o palmito ele mesmo já vai brotando nele mesmo né ele vai brotando aqui ó igual cano ah tá e aí tem a taioba que vai vir na época da chuva aquilo que eu falei com você o que que vai acontecer um dia tem a mexerica o outro tem o palmito no outro tem a taioba no outro tem o café e depois tem a banana olha o que que a gente tem de diversidade dentro do quadrinho é olha o tamanho do quadro olha o tamanho da diversificação é bananeira mexerica palmito café e taioba nós estamos pondo um quadrinho aqui de quatro metros quadrados quatro metros quadrados muita coisa é impressionante e olha e não atrapalha andar né não tá aquele trem não atrapalha e outra coisa e eu tô falando que o senhor vai deixar lá é que mexerica o senhor olha lá o cacho de banana que tamanho beleza que tudo consorciado a mexerica aqui na mão é uma coisa que olha que laranja ferrada d'água aí é isso que eu falo ó o apanhador de café tá só aqui fizeram a festa né fizeram a festa tá aí ó sobrou sobrou e tá sobrando então o que que acontece hoje a diversificação ela é riqueza por todos os lados o apanhador de café ele sai daqui sai feliz que ele ele tem fruta pra ele usar à vontade aqui não vou deixar levar todo dia mas na sexta-feira todo mundo leva uma cesta boa pra casa além do salário obrigado a você que tá vendo esse vídeo agora pra você ver mais vídeos como esse faz um favor pra mim se inscreve aí no canal não custa nada você vai acompanhar vídeos tão bacana quanto esse daqui se inscreve aí vai dar um tempinho pra você show de bola então continue com o vídeo tudo enquanto ela come a semente é essa aqui ah tá eu já plantei muito isso aqui ó plantado direto na terra já pra nascer lugar que tá no ambiente entendi a primeira árvore que eu plantei a primeira muda que eu plantei dessa propriedade foi essa aqui dá pra ver que ela tá enorme hein não ela não tá tão grande mas foi a primeira a primeira muda que eu plantei dentro dessa propriedade abacate né foi o abacate essa abacateira aqui ó isso aqui já cheguei a colher quarenta caixas de abacate nessa árvore quarenta de quarenta quilos de uma vez de vinte quilos ali eu colhi esse ano naquela árvore ali eu colhi vinte e cinco caixas de uma vez naquela ali ó que era abacateira de lá ó uhum e abacate ele dá mais de uma vez por ano como é que é não ele produz uma vez de acordo com a variedade aham tem variedade tardia tem variedade essa aqui é uma variedade que chega primeiro que é toda aham aquele ali chega cedo tem outros tardia então aqueles que estão lá é tardia então abacate você consegue trabalhar com abacate vários meses no ano porque vai chegar um cedo logo em seguida vem outro e por aí por isso que você diversifica várias qualidades então tem que ter variedade diferenciada e por a pequena pequena propriedade né eu preciso vender abacate não é hoje só não eu vendo eu vendo abacate de janeiro e estou vendendo até agora vai até setembro aquela árvore grande que a gente viu lá em cima que a gente filmou tá toda lá não tô olhando não entendi e aí ó e daqui a pouco tem um palmito pra gente colher aqui ó entendi e aí continua ele cai e vai brotando nele mesmo é e ali tem uma mangueira e a diversificação tá aí ó e a proteção de creio que a pessoa às vezes não olha muito não mas eu olho demais isso aqui ó a preservação da natureza isso aqui ó todo produtor rural deveria preservar suas propriedades fazer um pedacinho lá pegar mesmo que seja área de pasto fazer umas barragens secas a água da chuva tá represando perdi der uma enxurrada a água para tudo num local só entra direto no subsolo é deixa de ir lá pro corvo assorear deixa de de tá passando direto vai abastecer um lençol pra tá durante o ano é produzindo água pra sociedade e se fizer isso aí é isso aí que você falou geram as minas ali que as minas a pessoa fala que acabou 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 mas é o ser humano tudo vira pasta é o ser humano que acaba com tudo na verdade pode produzir muito 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 com muita qualidade sem agredir o meio ambiente isso aqui ó eu não me sinto que agredi nada aqui de espécie alguma muito pelo contrário eu cresci eu produzi eu eu gerei emprego aqui muitas pessoas já trabalhou pra mim aqui do jeito que tava aí não dava nada não dava nem um real não dava nada e aí a pessoa fala que tá com dificuldade eu não vou pegar as dele que não tá tendo dinheiro que não tem renda mas é a criatividade criatividade isso 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 é a criatividade é igual as galinhas os porcos meus negócios lá que que a gente falou a gente aproveita resto de empresa coisa saudável pra alimentar os bichos sem custo mas com custo custa tempo custa mão de obra é dá trabalho eu saio de lá vem pra cá eu pego a pica-pinha vem aqui trabalhar eu saio daqui eu levo 10 caixas de banana vou cozinhar pros bichos lá se banana tá barata eu não vou vender banana barata é alimenta eu gosto de segundo o produtor rural eu cada um pensa de um jeito eu penso assim eu gosto de segunda opção eu planto abacate eu planto banana eu planto manga eu planto mamão eu tenho taioba se eu não tenho venda se o preço tá abaixo da banana muito abaixo tá ruim de preço é eu tenho segunda opção eu vou tratar das minhas galinhas dos meus porcos se tá bom de preço eu vendo tá ruim eu tenho opção o abacate é a mesma coisa e o palmito não o palmito tem mercado garantido e produz muito é e aí a gente tchau 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 Paulo, andamos um bocadinho, né? Andamos. Aqui nós estamos quase no topo da sua propriedade, né? É, tá. Falta um pouco, uns 50, 60 metros pra cima aí. Pra chegar no topo. E aqui, Paulo, é a plantação de café, né? Um morro que não tinha nada, né? E você transformou ele em muito produtivo, né? Porque aqui, olha só, como é que é lindo, né? É uma área de alta produção e é uma área que a gente transformou, né? Enriqueceu a fauna, enriqueceu a flora, enriqueceu o bolso também, que já ganhamos muito dinheiro em cima dessa terra, produzindo e respeitando a natureza. E aqui, Tom, é um morro que é difícil até de subir a pé, né? Mas com a plantação que o Paulo fez aqui de café e outras frutas mais aqui, nesse local aqui onde boi não ia subir direito aqui pra poder aproveitar, que é até ruim um morro desse pra boi, né, Paulo? É, muito Parambeira. Muito Parambeira. Aqui você transformou em algo que dá uma rentabilidade bacana. Valorizou muito a terra, porque esse aqui, se for... Tenho certeza que o valor que você comprou é lá atrás. Hoje, se multiplicar um bocado aí, talvez você não vende. É, com certeza. Mas isso aqui é o seguinte, gente. Eu quero falar pra quem produz café aí em morro. Café no morro é possível produzir, é possível puxar lona sem ficar lona correndo. Esse café aqui, a gente não vai descer ali agora, não? Mas é todo banquetado, como se fosse um degrau de uma escada, um degrau largo. A lona de colher café anda em cima do plano. Entendi. E o apanhador não tem dificuldade. Entendi. E além disso... Você preparou, então, o local. E além disso, abaixo desse degrau da escada, acima do pé de café, uns 40 centímetros, tem um carreirão de taioba pra fazer a proteção da lona também de apanhar café. Entendi. E além do mais, olha pra você ver, produz café, produz taioba, apanhador de café não tem problema de ficar escorregando e alta produção, lucratividade por todos os lados. É, porque aí também até a água, como ela segura mais a água, que retém mais a água, o café vai dar mais, né? Com certeza, mas só que tem uma coisa, aí não é curva de nível de buraco, é o tipo de um degrau da escada, certo, hein? Entendi. É, isso aí. E você fez os platôs aqui em cada local pra poder chegar... Todas as carreiras de morro aí tem como andar sem escorregar. Entendi. É, a gente chegou aqui fácil, né? Não, mas a gente não andou no morro. Não? A gente andou na machada, né? O morro mesmo é aí. É aqui. É isso aí. E essa propriedade aqui é pequena, mas autossustentável. Bem sustentável. Autossustentável. E nós dos muito. Nós vamos mostrar uns voos com drone aí, mostrando pra vocês aqui. E aqui a visão, vocês não estão tendo a visão que a gente tá tendo aqui, que é muito bonito. Ó, e tem local de fazer casa. Na ponta de lá tem aquele desaterro e tem no alto aqui, ó. E com a estrada boa. Ali é seu, meu não. É. Nós viemos de lá não, né? Nós viemos. Nós viemos por lá. Essa vertente aqui é uma grota. Lá de lá dá pra fazer um desaterro lindo, com uma casa muito bonita lá. Onde que nós estivemos na ponta, onde que o carro tá também é outro local. É excelente. E o alto aqui. Tem quatro local. Isso aqui é uma propriedade formada que é autossustentável. É, nós rodamos ela toda. É. Mas ao mesmo tempo tem muita coisa pra ver aqui ainda. Tem muita coisa pra ver. E outra coisa, é uma terra pequena e a estrada boa. A estrada não é morro. Não, dá pra andar. Tranquilo. Chega o carro. É. Chega o carro até aqui. E é isso aí. Muito bonito mesmo. E a gente, se achar algum negócio bom nessa propriedade aqui, ela tá à venda. Tá à venda? Tá à venda porque a gente tem um projeto de mexer com outra coisa mais adiante. Aham. E aí é preciso tá invertindo. Uhum. E aqui é dentro da cidade, é um local excelente. É uma oportunidade, é verdade. E outra coisa, formada, né? Formada. Você imagina quantos reais gastam de muda pra formar uma propriedade dessa. Vamos, vamos, vamos. É muito dinheiro. Vamos fazer a propaganda, já que você falou que quer vender, vou te ajudar a vender aqui, Paulo. Vamos fazer a propaganda. Que o pessoal que viu todo o pedaço do vídeo e só tá vendo esse pedaço aqui, ele vai entender. Aqui nós estamos na cidade de... Caratinga. Caratinga. A 5 quilômetros da cidade. 5 quilômetros de Caratinga. A propriedade, ela é 28 mil metros quadrados. É, pequena. 12 mil pés de café. 12 mil pés de café. Uns 150 pés de abacate. Umas 200 árvores de laranja mexerica, uns 200 de palmito popunha. E... Manga. Manga. Diversidade, Pitanga. O que a pessoa precisar. Tayoba em grande quantidade pra vender no mercado. E aqui tem quantos platôs, assim, que se o cara quiser construir? Uns 3, 4 que você falou. Lugar de construir casa, bom, tem uns 5 lugar bons. 5 lugar. E pronto já, com o platô, já tem uns 3 que eu já vi, eu tenho mais. Tem ali e lá. E no alto aqui tem, mas ali tem que melhorar mais. E tem um que dá pra fazer naquela encosta lá, tá vendo? Ali também. Lá é o lugar mais luxo do mundo. E olha a visibilidade desse... Não, maravilhoso. Não, é um lugar que você tá... O cara pra acordar aqui de manhã e ver uma vista maravilhosa. E outra coisa, as mansões que vão ser construídas lá no topo, lá, ó. É. Ah, tá. Tá vendo? Ali é uma área de condomínio ali com uns 300 lotes por baixo ali. E já tá tudo vendido. Que isso. E daqui ali é um pulo. É, do lado de Caratim. É encostado na cidade. E é uma oportunidade. Agora vocês vão ver um voo com drone pra ver essa propriedade de cima. É, do lado de Caratim. Paulo, então, essa aqui é outra propriedade sua, né? É, uma pequena propriedade com alto poder de produção e de preservação, né? É o que é importante. E aí, Tom, vocês viram agora a propriedade toda. E vocês já viram também que o Paulo tá querendo colocar uma vez. Dá uma pena, né, Paulo? Mas outra pessoa aqui vai pegar um negócio pronto. Negócio top, pé da cidade. Mas é pra melhorar, Rodrigo. Você melhorar mais ainda. É, a gente quer comprar uma propriedade maior. Se acontecer isso, se for das vontades de Deus, a gente vai tá junto também, Rodrigo. A gente vai começar do começo e vamos fazer uns vídeos que nós vamos bombar aí. Porque nós vamos fazer coisa boa, que eu tenho umas ideias muito boas pra pôr em prática. É, o Paulo falou comigo outro dia que se ele pegasse uma propriedade maior, ele pegava, ele fazia ela produzir dez vezes mais. Ele tem muita ideia bacana. Então, a pessoa igual o Paulo já tem que colar nele aqui, porque a pessoa que tem ideia bacana é quem tá perto da gente. Rodrigo, eu gostaria de falar uma coisa aqui, que a gente tá junto aqui conversando. E eu vou te falar pra você uma coisa. A gente vive num país muito rico, de muita diversidade, de muita riqueza. É o Brasil, eu tenho orgulho de ter nascido brasileiro, por um lado. Mas por outro, a gente deixa muito a desejar, porque a política do Brasil é muito triste. Nós podíamos ter as melhores faculdades do mundo, as melhores hospitais, tudo de graça pro nosso povo aí, ou então, porque o povo paga muito imposto, o povo brasileiro. É muito cobrado, mas infelizmente a gente não recebe o que a gente merece de retorno. Porque o povo brasileiro é muito trabalhador. Pergunta pro meu filho Rodrigo se hoje ele deixaria o Brasil e joga pra lá, 150 mil na mão dele, fala com ele. Você quer esses 150 mil pra você ir pros Estados Unidos? Ou você quer, pega esses 150 mil pra você trabalhar aqui, o que você acha? Eu aposto com você que ele pega os 150 mil, trabalha aqui, e cresce e droga ele muito rápido. Obrigado. Obrigado.